O Orto Dôntico melhore com mais facilidade, conhecer as últimas novidades, tips e soluções criativas, grátis! Pesados colegas, o terceiro Orto Dôntico Webinar Congress se realizará em final de novembro. Pedimos aos conferencistas que ofereçam aulas em que você possa utilizar no seu dia a dia dicas em sistemas de autoligados, microimplantes, ancoragem, ortopedia, ortodontia invisível, lingual, digitalizações, enfim, muita informação de qualidade à sua disposição. Todas as aulas são por videoconferência e você pode ver online, em direto, gratuitamente, ao vivo. Clique nesse link e registre-se para participar. Essa inscrição gratuita estará por tempo limitado. Aproveite! Seja também um orto dentista digital conosco. Por favor, compartilhe com seus amigos essa informação. Com certeza todos devem poder saber e participar. Um abraço!